É uma oportunidade maravilhosa, né? Porque eu não tenho loja física, então eu participar da feira é uma oportunidade de eu estar em contato com o público, muitas vezes pessoas que não conhecem o meu trabalho, então é uma oportunidade maravilhosa. O governo do estado, ele veio pra gente como um apoiador, né? Um importante apoiador da feirinha delas, porque foi a partir daí que a gente pode estar entrando nos parques e podendo rodar a cidade, né? Então essa parceria é importante pra gente trazer as nossas expositoras, empreendedoras, né? Pra outros locais, além do que elas já têm o costume de estar fazendo o seu trabalho, então se tornou uma vitrine. E isso foi graças ao apoio do governo do estado. Legenda por Sônia Ruberti